Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Eu acordei e já tava aí, já. Ok, o senhor pode me acompanhar aqui até a ambulância? Tá bom. Ô, doutor, tem um rango aí? Rapaz, eu posso fornecer pro senhor. Nossa, eu vou desmaiar, velho. Consegue dar uma cara pra já também? Rapaz, não sei se eu sou meio que Uber, né? Mas pode entrar aí. Vai tomando, isso aí ele mandou em direta, direta. Que isso, doutor? Poucas ideias, você tá? Não, é que é questão de poucas ideias, né? É que eu sou médico. Só o básico também, né? Tá escrito hospital capital, o cara quer carona, irmão. Pede táxi, velho. Ah, como é que vai acabar, né? Tô mal aqui. Mas como que eu tô bonzinho hoje, eu faço, acabou. Segunda-feira, né, mano? Hoje é dia de a gente, tipo assim, provar que a gente é melhor do que ontem. É isso mesmo. Amém. Dizem que a segunda... Ai, 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 ai. É, menos aquele ali, aquele ali morreu. Ontem ele tava melhor. Mano, sabe o que eu vou te falar, velho? Eu tenho pra mim que a segunda-feira, ela é uma segunda chance da gente ser uma segunda pessoa melhor do que a gente foi no domingo. Sabe o quê? Você nunca viu alguém que tá melhor no domingo do que na segunda. Na segunda a pessoa tá muito melhor, velho. Ah, sim. É, mas tu chega a segunda, tu tem que trabalhar, né? Achamos o marido da Elisa a chance. É, aí, tá vendo? Como assim, Lu? Você tá lá descansando, tomando uma breja. Papo reto. Na praia, tá ligado? Aqui, você tá trampando aqui. Tá meio oitenta aqui pra mim. Eu tô aqui há cinco horas já, viu? E eu tô ficando maluco já. Nessa cidade. Meu amigo. Tá um caos aí, ó. Explodindo pra tudo quanto é lado, nesse caralho. Tá foda. Tô vendo. Vai lá comprar pra mim, doutor? Pior que eu tenho que sacar a lixa. Não, vai lá, vai lá. Desculpa aí, doutor. Não, aqui, desculpa. Ele é oficial, tem que se chamar de burro. Tá vendo que o doutor aqui tá com a ambulância ligada, ele tem que sair da frente. É, realmente. O jogo tá alto, sua voz tá baixa. Tá meio difícil. O pessoal não anda respeitando o sinal. Olha a lenda aí. O sinal do giroflex aqui tá meio complicado, velho. Melhorou pra você ou não? É difícil a situação. Ô, tá sacana ali, um minutinho. Vai lá, vai lá. E aí, meu rei? E aí? Suave? Aham. E tu? Tô bem demais. Pelo amor de Deus, doutor. Rapaz, eu não sou lojinha não, amigo. Posso te ajudar não, obrigado. Pobre. É foda. Mano, esses caras tá achando que eu sou banco, né? É que eu sou banco, que eu sou lojinha... É porque ele tá com fome. Ah, mano. Tem um ponto, velho. Galera, é por causa que a qualidade tá caindo porque meu boneco está com fome. Automaticamente, imersivamente falando... É difícil a situação. Pra você que não entende um pouco mais sobre o universo do GTA, quando o boneco está com fome, a qualidade também fica ruim, entendeu? Não, eu tô precisando. Tá bom, tá bom, eu não vou recusar. Ok. Caralho, kkkk. Cabelo feio do cão. Você anda fazendo o quê pela cidade aí? Tá passando aqui pela janela do senhor. Andando de ambulância, e tu? Ah, é mesmo, então. É, tá que pariu. Cada um... Cada pergunta que isso tá pra foder, meu. Pronto. E aí, madame, tá com tudo em cima, hein? Só falta o braço. Ó, velho. Minha vida não tá boa, não, velho. Quer melhorar? A gente pode ficar junto. É, eu concordo, viu? Eu concordo perfeitamente. Já me passa seu número aí pra gente poder, né, aproveitar essa vida aí longa pela frente. Claro, com certeza. Pega aí, pega aí. O que é? A senhora já tem telefone, smartphone. Então, né, eu vou comprar agora, que eu perdi o meu. Ah, não, então você tem seu número aí? Quer que eu te passe o meu? Como é que é? Passa o seu. É, 069. E não sei o resto. Deixa eu pegar aqui. Ah, fechou. Open number. Calma aí. Não acelera não, doutor. Achei a mulher da minha vida. 069. 102. A senhora vai se lembrar? Claro, com certeza. Foi um prazer, hein, madame. Prazer, viu? Pô, com Deus. Espero te ver de novo. Vixe, marido. Que isso, cara? Atacantinato? Por isso que eu falei que... Véi, eu conheço... Ô, doutor, você comprou o combo? O meu pai... Passou pra mim os dois. Eu passei pros dois. Eu não passei pros dois. Eu não passei pros dois. Vou desmaiar, vou desmaiar. Vou desmaiar, sério. Vou desmaiar agora. Nossa, vou desmaiar. Até aqui, velho. Não, não recebi não. Recebi não, vou desmaiar. Passei pro doutor. Voltou pra mim. Desce do carro. Tô, desce do carro. Se não, eu tô... Ticatiereco. Vem aqui. A gente passa água aqui, viu? Eu acho que o... Sanduíche com o amigo. É, eu peguei o lanche. Com o amigo ali. Nossa, não deixa eu comer primeiro, velho. Porque só beber não vai... Aí, agora sim. Percebeu? Aí, coisa boa. Boa. Você já viu a nova música do Liu Kondi? Cara, eu não vi ainda, mano. Preciso me atualizar aí dos TT Talks. Preciso me atualizar de tudo. Ficando ali ou é a impressão minha? Ficando via ambulância. Você tá de sacanagem, né, doutor? Você tá muito traumatizado, tá, não? Ah, você não tá entendendo o que eu passo aqui nessa cidade, viu? Iri, Iri. Só as loucuras. Iri, Iri, Iri. Iri, Iri. Iri, Iri. Iri, Iri. É uma louca chegando. Eu perguntei pra uma doutora agora há pouco, né? Atendimento. Cheguei e perguntei pra ela. Você tem alergia a algum medicamento? Aí ela falou, tem ou não? Só tem a Homens. Aí eu falei, como é que é? Oxi. É. Aí eu perguntei, a senhorita utiliza algum tipo de entorpecente ou algum tipo de remédio controlado? Ele falou, não. Só uso a droga do amor. Falei, ah, não. Não é possível que eu tô escutando isso. Cara, eu não tô indirendo nada. Tá ligado? Aí é foda, véi. Cada coisa que eu escuto nesse hospital é que vocês não fazem nem ideia. Só acompanhar aí, véi. Só me acompanhar aqui, meu gente. Só deixa eu guardar o... Opa, opa, senhores. Fala aí. É, eu tô vendendo uns paçoquinhos aí porque eu tô passando necessidade aí. Só me acompanhar aqui. Tem como alguém me dar um dinheiro aí pra vender minhas paçoquinhas aí. Tá com fome? Eu tô com zero hoje, véi. Vou ficar te devendo, hein? Falei. Mas com leito condensado e farofa. Mas você tá com fome? Beleza. Doutor, você tem dinheiro. Você tem que ajudar, viu, mano? Você pode parar com essas ideias suas. Tá maluco, cara. Tá com o bolso cheio aí, doutor. Esse dinheiro eu tinha carro. Nem isso eu tenho. Tá com o bolso cheio e fica nessa aí. Ei, doutor. Só cheio. Eu não tinha aí. Nunca, nunca vi meu trabalho. Ah, tá ligado. Já tá de parabéns. Você nem vê. Imagina depois. O que aconteceu? Nome da G, amigo. Cara, pode colocar aí Levi Lanique. Pode colocar aí 20 anos. Pode colocar também alergia a nada. Pode colocar sem passatempo que me fizeram mal. Sem passatempo? Pode colocar também... Tem tanta gente. Pode tacar a injeção aí pra meter macho. Pra fazer a gente ficar, né? Feliz todo mundo. Coisa boa, com certeza. O que o senhor tá sentindo aí de você, Levi? Ah, sentindo só incômodo mesmo. Só incômodozinho? Isso. Ok, então eu tô passando aqui pro senhor um analgésico, tá? Obrigado, obrigado. Tem um anti-inflamatório. Vou tá limpando a região aqui do seu braço aqui pra eu tô colocando o sorinho, viu? O senhor tem medo de agulha? Tem não, tem não. Já foi aqui, né? Tem não? Tem não. Opa, tudo bem, minha empresa? Ainda não. Não foi o que aconteceu? Ah, o meu PL, ó. Eu tenho que refazer um... Cara, o hospital está cheio. Desse jeito que eu gosto, hein? A verdade é a gente! Eu trabalho todo dia. Do dedo. Vocês são... Tem dinheiro não, hein, meu. Pelo amor de Deus. Não. Tem dinheiro. Não vendo droga, não tem celular nem rádio, mano. Tem que deixar o bagulho respirar, né? Tá tudo bem aqui, velho? Não tem carona também, não tem motoca, velho. Cuida. Deixa a resídução. Alguém quer hambúrguer? 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 Tem um amigo que chama Thiago que está me caçando. Como é que você sabe qual é meu nome, ô linda? Me fala, velho. Estou vendendo hambúrguer, estou vendendo hambúrguer. 50 contas. Puta que pariu. Estou fechando, obrigado, meu camarada. O moço, estou vendendo uma paçofinha. Vou caçarzinho, com certeza. Saindo aqui, eu vou direto para lá. Calma, rapaziada. Vai lá. Por gentileza, por? Pode esperar lá fora. Não tenho paciência, não. Não tenho paciência, não. Ô, doutora, aproveita que você está sem paciência e já joga um remedinho aqui que eu também estou sem, hein? Cara, já te deram o remédio, não deram? O remédio do amor que eu estou falando. Puta que seu número. Aí, meu querido, existe uma coisa muito maravilhosa aí no seu celular. Calma, vai com calma, vai com calma, vai com calma. O máximo que ela pode dizer é não. O máximo que ela pode dizer é não. Então eu vou te falar outro. Calma aí, quero comprar uma paçofa. Eu e tu. O que você acha desse aplicativo? Ô, doutora. Não. Cara, doutora. Tá fora do meu dia, vai lá, entendeu? Tem tanta menina por aí, galera. Mas como que eu te explico? Eu só quero você, velho. Pera aí, Caio. Não consigo fazer mais nada da minha vida desde que eu te vi. Quer ter bebella? Caralho, a doutora deixou eu aqui. Doutora Renata? Eu já te dei um monte de mundo aí. De novo não, mano. Por favor. Opa, e aí, Magalho. Calma, calma. Parabéns pelo trabalho, hein? Não. O que? Ah, merda. Eu ia te ajudar, entendeu? Não, mas a minha filha tá namorando. Daí já é um negócio que eu não vou te ajudar. Não, velho. Se quem tá solteiro é tu, pô. Aí, ó. Você não vai me trocar por esse rapaz aí, não, né? Eu já não te dei remédio. Eu juro que eu te dei. Mano, eu tô precisando de um remédio aqui, hein, doutora. Alguém tem remédio? Ai, que estressado, mano. Tá louco. Agora foi. Aí, obrigado. É que o cara do paçoca veio e ficou assim. Eu não te dei. Deixa eu ver. Ainda não. Deixa eu mexer aqui no meu sensor. Sabe, eu fico pensando, né, velho? As histórias mais emocionantes sempre começam de um desastre. Você quer me dar uma facada e a gente começar a namorar logo em seguida? Cara, eu não tenho uma faca, mas eu tenho... Ah, então já vou começar a namorar logo. Nem toda história tem que ser padronizada, né, velho? Não, mas eu ganhei. Até a hora que eu ganhei. O que é isso aí? Isso aí, Levi, caralho. Vai lá sussurrando, boludo. O que é isso? É um soco inglês? Aham. Não, isso aí então eu não vou querer, não. Vamos deixar pra nós construir nossa história em outra parte. Isso aí não dá, não. Vou irritar ela. Ô, doutora, me dá um remédio aí, velho. Ih, tô bom fora, tá, doutora? Remédio? Tem remédio aí? Ô, doutora, ainda não. Tô precisando de um remédio, velho. Já dei remédio pra ele. Cara, enfim, sei o que ele vai fazer tráfico de remédio, meu querido. O voz de sacolão, agora que eu percebi que você tá falando comigo, irmão. Foi mal, velho. Como é que tá as coisas? Ah, me deixando aqui falando sozinho, meu irmão. Tá bem, velho? Pra outro ali, pra outro ali. Pô, naquele pique, né, assim, o tampão do dedão aqui vai estar suave. Tá ligado, Deus abençoe. Esse hospital tá uma bagunça. Eu só quero um remédio, velho. Foi pro cara. Foi, não foi. Valeu, doutor. Como é que tá as coisas? Oi, ó, passou. Obrigadão, velho. Nossa, hoje tá, velho. Graças a Deus, né, velho? É isso que a gente precisa pra capital. Eu tô querendo falar em aquela Detroit, velho. Graças a Deus nada. Que horror. É, tá ligado. Aqui quem manda é metrópole, velho. Capital, sí. Ô, doutora, você tá me olhando demais. Você tá querendo mudar de ideia. Qualquer coisa você me fala que eu já consigo bolar outro plano aqui pra gente. Lá fora! Tá bom. É que tá acabando o tratamento aqui ainda. Vai, já. Desculpa. Obrigado por ter que perdoar aqui. Chifa! Você me perdoa? Não. Aí, então tchau. Eu tô precisando de um ajudo. Mano, ele que tá... Aqui é o quê? Que é banco? Aqui? Sabe o que tá aparecendo? Sabe aqueles negócios de anúncios? Meu amigo, dá um soco em inglês nesse cara aí. Bum! Aham! Nota! Não, tá vendendo paçoca. Carona. Não, piquem sopar. Já tá tendo como vender maconha? Já tá tendo como vender as drogas? Acabei de comprar uma mensagem. Galera, pra quem não sabe do GTA, isso é do GTA. Já tá tendo, velho. Financiado em 18 vezes, galera. Não se iludam. Cacique! Então tem muita coisa pra fazer hoje, mano. Hoje veste de 15 mil. Beleza. Pobres, pobres, pobres. Pobres, pobres. Pobres, pobres. Eu sou alguém perfeito. Ô, algum remédio, doutor? Eu tô com a emoção desde o começo do dia. É o que você quer remédio? Eu já te dei remédio. Você sabe que o senhor vai devagar, uma coisa morrendo. É porque eu preciso de esquecer, velho. Preciso de esquecer. Tô mal. Cara, vou te dar uma receita muito grande sobre isso, tá? Uma mesa de bar. Não sei o que eu tô te falando. Uma mesa de bar. Que tipo de bar? Brumbo de marrone. Hum, isso aí eu acho que vai só fazer lembrar mais. Tem outra recomendação? Antiga. Antiga, ok. Beleza. Cerveja gelada. Ok. E vai em um dia que tá chovendo, mano. Que daí você tenta no bar lá fora, na chuva, entendeu? Aí tu chove, ninguém vai ver você chorando aí, entendeu? Tá, essa receita aí vem com acompanhamento médico. Que se depender, a gente pode ir junto. O que você acha? Já que você é médica, né? Acompanhamento médico, entendeu? Já riu, já ganhei meu dia. Até mais tarde, hein, doutora. Bata, vai. Nossa história de amor começou hoje. Fica com Deus. Peraí, peraí, peraí. Anda devagar aí, rapaziada. Anda devagar aí, anda devagar aí. Tá sem camisa, ô vagabundo. Oxe, viu o cara não, velho? Caraca, que tanto de gente é esse, meu irmão? Tá tendo promoção, velho? Faz um pix aí, 2279. E aí, madame? Que pix, velho? E aí? É outro daninho em cima, doutor. Carolinha, tá rolando não, viu? Deus abençoe. Ô, doutor. Caraca, tá lotado, mano. O que? As naves. Eu tava doido pra dar um soco nele, game. Mano, eu já tô querendo desmaiar um, pra começar. Ah, tá brigado, velho. Obrigado. Parou, 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 parou. Nossa, tá precisando demais desmaiar alguém, mano. É bem que eu consegui achar um manézão. Sem briga. Eu vou te ajudar, mano. Ok, ok. Deixa o pirraia, deixa o pirraia. Deixa o pirraia. Deixa o pirraia. Ó, ó. Vai, vai, vai. Já desmaia esse aqui, mano. Por favor, só pra gente começar o dia com o pé direito. No outro, por quê, mano? O outro no outro. Ali, ó. Mais dois ali, ele vai, ó. É, com o pé e no outro, porra. Vai. Pra alguém, dá carona pra alguém. Entra, rapaziada. Meu Deus, que é isso? Otário. Nossa, tem uma carona aí, irmão? Vamos embora, dá carona, dá carona. Pô. Fica com Deus. Filha da pô, é, eu tenho um caminho óbvio. Carona aqui, rapaziada. Alguém? Carona, 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 carona. Valeu, meu amigo. Pra onde vai? Aqui. Se você for pedir muito, você não tem comida aí, não? Vixe, não tem. Caralho, mano, você é foda. O cara pede carona, comida, você não quer mais nada. Eu quero te levar no colo, irmão. Mano, eu quero achar só meu amigo, mano. Você precisava achar uma carteira de trabalho pra você começar a trabalhar aí, seu vagabundo safado. Que isso, cara? Direita, 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 doutora. Pelo amor de Deus, velho. Você tá me levando aonde? Onde? Que sequência do Chapano? Ah, que se for. Foi mal aí, tá, velho? Rapaziada, você não quer ajudar no trampo, não? Claro que eu quero, velho. Ah, e eu tô com um cara de... Aí, ó, a ignorância que eu acho que vem aqui, acabou de pedir ajuda. Qual que é o seu nome aí? Ué, meu amigo, psique falou aí também, agora eu vou ser ignorante, pô. Não precisa de ignorância não, pô. Mano, eu vou te ensinar uma coisa nessa cidade. Se você não for ignorante, você vai acabar apoiando da vida, tá me entendendo? O que é isso? Hoje eu já tomei uma bala na cara já. Exato, também que você tá lembrando, pelo menos, né? Eita. Exatamente. Por que você lembra ele? Porque meu amigo me falou. Tô falando sério. É o mano Thiago V. Me deixa aqui na praça aqui, velho, escritório do solteiro. Não sei nem onde que eu tô. Prazer, hein, gente? Até mais, vou começar a trabalhar. Ei, madame. Trabalhar, bora? Bora. Esse aqui é só duro, pô. Fala aí, Roberto, me busca aqui, mano. Tô no hospício da praça, pelo amor de Deus. Lá, velho, Maria. Tá amarrado. Tô chegando. Já é. O eco, cara, é retorno, mano. Alguns players têm isso, velho. Tipo, às vezes pode ser o headphone, pode ser uma config. E aí eles têm que olhar isso lá, entendeu? Possivelmente alguém já deve ter avisado ele. Ele já deve olhar isso a qualquer momento. Obrigado e volta sempre. Quando estiver por aí, tem que falar uma coisa. Quem que é esse aqui, velho? Nossa, é o Tik Tok. Eu não lembro nada que o Vague desenrolou com esses caras, velho. Primeira live do dia. Bora falar aí, passinha. Dá um salve pra live aí, pô. É até doente, cara. Dá um salve pra live, cara. Roberto? Dá um, Vitor. Roberto. Fala aí. Isso aí, isso aí. Ih, ela. Porra, tá trancado. Foi mal, Maria. Não tem nada, perdão. Não, nada não. Só vim gastar, só. Valeu. God damn, bro. Vambora, man. Nossa, mano. Meu Deus do céu, velho. Vambora, só tem lenda nessa praça aqui. Matou, matou. Ah, é, matou. Mano, você começa a entrar no meio da rua, pô. Mano, eu não olhei o retrovisor. Mano, vamos pegar meu carro ali atrás ali, velho. Esse carro aqui é melhor que o seu, eu comprei. Caralho, dá hora, mano. E humildade, você esqueceu lá no chão? Vamos lá, vamos lá também, pô. Vamos andar no seu. O teu tá cheio de coisa? Não, não, não. Então eu vou andar só nesse aqui mesmo, é melhor que eu não gasto gasolina, não tem que ficar tendo custos. Jouto. Aqui. Mano, por favor, abre seu tt-toque e vê que que nosso amigo Lio Pond postou. Por favor, por favor, aí depois você me fala sobre. Vim muitas informações, eu preciso respirar. Porque eu já sei que vai... Mano, já... Não devia? Dormiu. Dormou. Dormiu. Aqui eu já conheço, pô. Vou lá na praia abastecer o... E depois eu vou... Não, 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 na real eu vou na barragem abastecer e depois eu vou lá naquela plantinha minha. Você sabe onde que ela tá, meu quer dizer? Eu vou na... Oi, princesa. Eu vou na barragem abastecer e depois eu vou naquela planta minha. Ela tá na... P2 da barragem. Oi, a ligação tá... Eu tô no túnel. Tô no túnel, tô no túnel. Não aguento mais pôr gasolina nesse carro não. Que carro que bebe. Carro de filha da mãe. Caraca, que mulher chata, mano. Mano, esse carro aqui bebe muito, mano. Oi. Cheguei da pista agora. Não para, não para do meu lado. Não entra no carro que ele é do bar. Oi, oi. Tem agora do túnel. E vê o que que o Leoconde postou. Por favor, mano. Aí você me fala sobre. Mano, Leoconde, se você tiver feito merda, já prepara pra esse Godemo ser uma bala na sua testa, velho. Mano, por favor, olha. Olha, mano. Haha. Ei, Metrópolis. Leoconde, isso é real family, bro. Serious, essa merda é real, mano. Leoconde amassa, te pisa na praça. É melhor não mexer que nenhum dos meus parça. Leoconde te vê, é melhor se escander. Por isso eu fico, eu não tô nem aí pra você. Querem saber onde o Leoconde está? Mano, eu já falei, em todo lugar. Eu sou trapstar, pode esperar. Se tu for um rei, eu vou te furar. Vê geral, vê geral. Leoconde vai mandando um salve pros real. Não pode me pegar, tu é policial safado. Nem a Interpol, eu não vou ser deportado. É direto de Metrópolis, capital. Leoconde, um salve pros real. Pô, o sinal tá fraco. Ô, Leoconde, a gente pode trocar uma ideia, irmão, sem querer, né? Só fazer algumas perguntas. Agora não dá. Por um acaso, cê tá achando que a gente tá vivendo dentro de um GTA, meu amigo? Isso aí não vai gostar. Porque não tem condição não a gente ter cometido uma caralhada de crime, uma pilha de merda que pôde todo mundo pro buraco. E a primeira que cê fez é criar uma música e lançar nossa cara estampada no TT Talk e mandar a polícia vir atrás. Ô, mano, o que que tá acontecendo, galera? Bro, é por isso que tá borrada a face de vocês, man. Ah, borrada muito. Porra, que pariu. Cara, porra. The face of the bull haider, man. Relax, man. Vocês estão por um conde, mano. Ah, meu Deus do céu, mano. Olha o conde. Não é que nem eu não te assustar, não. Mas a gente tá meio de uma montanha cheia, eu te mato. Mano, essa é a sua família, mano. Não é que nem eu não te assustar, não, sabe? Mano, só a Babi apoiou, velho. A Babi queria até que eu falasse dela, mano. God damn, serious? Tá aqui. Ele é o próximo. Meu Deus, mano. Tá aqui. Eu não tenho uma notícia boa pra você. Não, mano. Mano, vamos às atualizações aí, velho. Tá. As drogas agora tá demorando pra caralho pra ficar pronto. Papo, papo de duas a três horas e meia pra ficar pronto. Que isso. Já liberou a venda? Liberou. É difícil pra caralho vender. E quanto mais você vende, mais a popularidade da maconha aumenta. Dá uma olhada aqui pra você ver. Essa aqui, ó. Mas porra, você quer uma maconha? É, tem que ser escondida agora, né? Porque... O cara ia destruir sem querer. Se você ver ali, a popularidade dessa tá setenta. Eu criei uma cepa nova. Só pra fazer um teste. Essa cepa veio lá de Detroit. Eu criei ela lá em Detroit e trouxe pra cá. Uhum. Pra vender aqui, pra ver se dava mais dinheiro. Mas eu descobri que quanto maior a popularidade, mais dinheiro dá. A papaiama já tá com novecentos e oitenta de popularidade. Então, ela tá bem melhor e não vai ficar na papaiama mesmo. Tá. E aí, você criou uma maconha e colocou o nome dela de K9. Dois. Não, isso aqui foi só um teste. Não tinha nome. Isso aqui foi só um teste. Não vai usar. Tá? Isso aqui foi um teste. Aí, mano, tá demorando muito. E usa muito bolso a maconha. Tipo, cada pacote é um bolso da S.A. Já tem uma maconha aí pra eu testar como é que é a venda? Você tem, Gustavo? Lá no seu carro? Tem ou nada? Eu nada. Maconha? Vende tudo, vende tudo. Eu acho que tem em algum carro ali. Vamos ver. Mas eu tenho folha. Eu tenho folha. Tenho quatro folhas. Não sei nada, bro. Deixa eu ver como é que é a venda da maconha, mano. Isso aí eu fiquei ansioso. Ô, Levi. Depois da manhã do novo TT Talk aí, me fala se você compraria meu curso. Mano, eu não compraria o seu curso, mano. E eu nem preciso olhar o TT Talk. Agora eu entrego, não é mais igual. Você quer ver? Olha aí. Olha o seu WhatsApp. Seu WhatsApp. Seu mensagem. Mano, mas... Ah, tá. E pra fazer a maconha agora, aquelas maconhas que nós tínhamos todas viram orégano, ó. Todas? Foi pro caralho? Todas, todas. Teve que replantar tudo de novo. Nossa, mano. Aí pra você replantar, vem uma folha de maconha e você tem que levar essa folha de maconha até o bombado, que só Deus sabe que caralho é onde que ele tá, pra você bolar a maconha. E eu passei um cara na faça. Olha, Levi, se eu descobri que você tá vendendo meu curso com os outros aí, ó, vai ficar pegado. Pegado? Não esquece de cuncho, bro. Então, aonde que tá as folhas? Mano, meu Deus do céu, velho. Ah, galera. Eu vou te falar, velho. A música ficou pancada, não ficou? Isso aqui tem chance de... Meu Deus, a chance... Deixa da casa caída. A minha mente chega... Fiquei maluco. Mano, e parece que alguém viu cocaína na cidade, viu? Viu cocaína na cidade? É, parece que ele tá rolando já, tá? Mas como é que funciona esse negócio aí, mano? Não sei. Os caras chegam em mim e já tá oferecendo cocaína e... Viu? Pega lá, Gustavo. Tem que pegar mais folha aqui também. Pega lá, pega lá. Achar esse bombado aqui pra gente ir lá. Tô vendendo paçoca por 2,50 unidade. Que que é isso, velho? É literalmente paçoca? Feita de doce de leite e farofa. Se puder me dar uma ajudinha, fala comigo. Pega o pelo aí. Pega o pelo aí, deixa eu ver. Ficou faltando um L, né? Ficou uma avadeza, né? Alguém pega o P1 aí, bro. Leoconde não tem carteira de motorista, não, nega. Aí, você acha que eu tenho? Bro, você deve ter tanta coisa, bro. Meu parceiro, eu sou rico. Só uma coisa que você não tem, mano. Só uma coisa, tá ligado? O quê? Deixar-me underdrip de Leoconde, nega. Ainda bem que eu não tenho o charme do Leoconde. Yeah, bro, e nunca vai ter, nega. Graças a Deus. Fala aí, Matuí. O rapaziador, é? Mano, você acabou de descer desse caminhão aqui do nada. Você não gosta de polícia, não? Não, não. Eu tô com um projetinho aqui, top. Olha o meu caminhão ali, a parte de trás. O que que tem? Eu tô com cinco caminhões cheios de erva e muito que é plantado. Mas você quer vender? O que que você quer fazer? Aonde que vem aqui, irmão? Aonde que vem? Ah, não, mas vocês vão roubar não, né, velho? Não, nós queremos ver. Cadê? Dependendo, a gente faz um negócio agora, irmão. O que que quer roubar? Tá. Traca aí, pô. Qual o carro? Oi. Vocês tão conseguindo ver? Eu não tô, não. E eu tenho mais três, tá? Ô, não te tiraram aqui, não, mano. Você tá explicando igual pra gente, viu? Alguém consegue me dar uma carona? Como é que eu posso pra ver, velho? Pera, calma, calma. Não tá conseguindo ver, não? Ué, é no do X Salada. Eu posso pegar a bola lá, mas eu tô cheio lá. Aonde? Aonde? É além do X Salada, ali do lado. Então, bora. Segue nós aí. Bora lá, bora lá. O que que se matou aí, meu Deus? Ah, beleza. Roberto, anda com esse carro. Roberto. Moleque. Eu roubei todas as drogas que ele tinha naquele caminho ali. Eu também tenho uma caralhada de semente de corvo aqui, velho. Roubei tudo, que se foda. Mas tem droga pronta já? Tem. Não, só falta... Tá tudo no saco. Não, tem que botar no saco. As que você pegou tá no saco já? Não. Não, a minha tá no saco. Tem um saco pra me dar? Não, saco que eu falo o pacote, né? Semente de corvo. Não, eu peguei a folha. Tá, destrói essa semente aí. A reputação dele abaixa e... Como é que destrói? Tem que plantar e destruir. Roberto. Ah. Você tem saco aí pra me dar? Tá. Dois. Só dois? Caraca, dois, mano. Mano, que espapa é esse, velho? Ah, tem que ficar tudo por trás, né? Dois é foda. Tem saco aí ou dá pra ver? Bloque do bombado. O bombado deve tá no norte, eu dei. Você tem que achar esse bombado pra vender. Mano, a água é louco. O bom de vender a droga agora é que tá muito difícil de chamar a polícia agora. A polícia tá bombendo muito. Mas nem chamava antes, chamava. Não sei, nunca vendi. É a primeira vez que eu vendi. Olha quem percebe tudo, tudo, sem dizer nada. Tô jogado aqui, doutor. É médico? 58398. Ou então me mandar mensagem aí no Metropeak. Vocês só vão continuar com o Corolla aqui? Corolla. Rapaziada, a 59D aqui na... São um, dois cora... Metropeak não dava pra postar porque o Metropeak não deixa áudio. Mas se você olhar aí no TT Talk, morreu o X9. Ah, não tem nada. Morreu o X9, tem sim, pô. Ah, morreu o X9. Caralho, 500, viu? Porra, pessoas da cidade de Metrópolis, sim. Ah, onde tudo virou bagunça, não é mesmo? É um X9 no outro achando que nunca vai dar nada. Que isso, mano. Vocês são previdos a parte 2 aqui, onde que ele fica fuçando o porta-malas e o porta-numbo? E é por isso que agora chegou um sorriso, seu X9 de merda. Amor, e do X9? Não tem nada com nada, tudo aí é foda. Aí eu taquei a parte 3 pra parte 4. Caralho, os caras achando que o nosso vídeo é fake, mano. E ainda falaram que eu pinei, velho. Como assim, mano? Mano, onde que a gente tá indo que é tão longe? É, vê se o bombado tá aqui. Tem que achar o bombado pra embalar a droga. Ontem nós ficamos vendendo a droga o tempo todo. Pera, agora o bombado tem que embalar a droga? É, ele embala a droga. Mano, caralho, é muito difícil ir pro crime, velho. Ah, ele não tá aqui não. O bombado tá fazendo tudo agora. Eu acho que ele que é o chefão, rei do crime. Liu, o conde, mano! Por isso que a boa já vai pegar, tipo, quando plantar já embalar tudo de uma vez. E Lakta. O que você vai pegar, tipo, examined grandes já. Vão pegar, tipo, transformations. O làm'. Obrigado.